Olá, bem-vindos de volta a este canal, vamos dar um rolê aqui na cidade de Fortaleza. Sim, meus amigos, faz uns dias que eu não gravo nenhum vídeo e agora eu vou gravar agora nesse novo formato aqui, eu aparecendo aqui junto com vocês para dar este rolê legal na cidade, estou indo agora para uma reunião. Como vocês sabem, eu trabalho aqui em Fortaleza, moro e trabalho aqui em Fortaleza, trabalho com mídia digital em dó e também mídia online e por conta desse motivo eu visito meus clientes e no meio do tempo, no meio deste caminho, deste rolê, eu gravo vídeos e coloco aqui neste canal para que vocês possam acompanhar a cidade junto comigo. E com toda a segurança, claro, mãos no volante e bora para cima. Eu estou indo agora saindo aqui do Jockey Club, aqui do lado da Lagoa da Parangaba, do meu lado direito da Lagoa da Parangaba e estou indo pela cidade. Eu tenho duas opções para sair daqui e ir para o Deota. Eu tenho a opção de ir pelo aeroporto e tenho a opção de ir por dentro da cidade. Hoje eu vou por dentro da cidade, já faz dias que vocês não veem este aqui, este canal, este rolê. Então vou seguir aqui agora por dentro da cidade. Neste momento nós vamos pegar a Américo Barreiro, que é essa avenida que nós estamos aqui, que lá na frente vira José Bastos e basicamente é isso. Então você que conhece Fortaleza, sentido Cidade, saindo do Jockey Club Américo Barreiro ou... Américo Barreiro aqui e José Bastos, que é a mesma avenida. Vamos ver como é que está este rolê aí. Aqui tem bastante loja de carros e bastante... Essa hora é livre, né? Hoje é dia 4 de outubro, é? 4 de outubro. 1h32 da tarde. Vamos lá. Recentemente esta avenida aqui, ela reduziu de 60 para 50 km por hora, a velocidade da via. E eu já tomei duas multas por conta disso, porque realmente é difícil. Eu achei que não fosse difícil de adaptar, mas é difícil sim, viu? Você tem hábito, já ando aqui há muito tempo, e o hábito sempre de andar no limite da velocidade da via, 60 por hora. Quando baixou para 50, teve o período de adaptação. Mas a gente anda muito no automático, né? No dia a dia. E aí acabou que eu tomei duas multas. Mas aí depois de eu tomar duas multas, eu aprendi que o limite é só 50 por hora, e aí eu ando só 50 por hora. E realmente tem multa aqui. Além de ter muitas câmeras de vídeo monitoramento, tem radar de multa. Em alguns lugares se chama Pardaus, se chama... Tem outro lugar que chama Lombada Eletrônica, tem outro lugar que chama Radar, enfim, tem vários nomes aí, né? Depende da região que tá. Ó, aqui, nesse exato momento aqui, acaba a Avenida Américo Barreiro, bem aqui nesse cruzamento aqui, e começa a José Bastos, inclusive o ponto de referência do início da José Bastos é o Auto Shopping aqui, ó. O Auto Shopping de José Bastos. Então as placas mesmo começam a mudar de nome a partir de agora. Então agora eu já tô na José Bastos. Pra trás ficou Américo Barreiro, que no final das contas popularmente também é conhecido como José Bastos. Vai até lá a Parangaba. E ela divide, né, de um lado lá a Parangaba e de outro o Jogging Clube. Aquele lado é a estação de metrô. Primavera! Nós estamos na primavera. Período quente, com noites um pouco mais amenas. Mas ainda assim quente. Porque a próxima temporada é verão, Gabi. E o verão pega fogo. Aqui, no período frio, é quente. E no período quente, continua quente. Se você não conhece Fortaleza ainda, e de repente mora aí na região sul e sudeste do país, e quer tirar uma folga do frio, no inverno pode vir pra cá, porque o inverno aqui pega fogo também. Agora vai começar as temporadas de chuva, né? Que é o mesmo que acontece aí. No verão, sempre tem mais chuva. Inverno é só um pouco a temperatura em alguns dias mais amenas, alguns raros dias um pouco de chuva, mas geralmente aqui na capital cearense é período de calor, sol. Aqui é só o ano inteiro, né? Seguindo aqui na José Bastos, tô a bordo do Honda City. Estão vendo aí o Honda City? Honda City é um carro muito bom, viu? Pra quem não chegou agora no canal, antes eu andava de EcoSport 2009. Aquele modelo quadradão. Eu acho lindo aquele carro. Aquele modelo quadrado mais antigo, né? Dos primeiros modelos. Essas novas eu não gosto, não. E eu achava muito legal, cara, a EcoSport. Mas ela tava muito gastona pra cidade, né? Pra viajar era legal, bom. Mas ó, na cidade eu tava fazendo em alguns trechos, isso por conta de que pega muito trânsito, né? Se pegasse um trânsito fluido era bom, mas pega muito trânsito parado. Trânsito parado, obviamente, você consome mais combustível. E ela mesmo parada consumia muito. Isso aqui na média da cidade, às vezes eu fazia seis, sete, quando dava muito bom dentro da cidade. Mas o normal tava ficando abaixo de seis quilômetros por litro na cidade. Então sempre abaixo de seis. E a estrada? Uma rara, uma única vez, uma rara vez, eu fiz dois quilômetros. O normal era fazer entre nove e dez quilômetros na estrada. Entre nove e dez quilômetros. Então era muito consumo. Mesmo regulando tudo, né? Eu sempre me entendi dos carros, fazia manutenção pelo que certo, regulava e tudo. Mas ainda assim, muito, muito trabalhoso. Então depois disso eu comecei a pesquisar carro, vi que o seat automático era uma boa pedida. Troquei pelo seat automático do mesmo ano. Esse seat aqui é uma fabricação 2009, modelo 2010. A Explorer 2009 pura, né? Então esse em tese é um ano mais novo. Esse carro foi vendido em janeiro de 2010. Ele saiu da concessionária. Então ele é um carro 2010, modelo 2010. Aqui na cidade eu sempre faço médias acima de oito quilômetros. Sempre acima, nunca abaixo disso. Sempre acima. Mesmo pegando muito trânsito. Mesmo pegando muito trânsito, ele fica sempre acima de oito. O normal é 9 e 10, 9 e 10, dentro da cidade. Normal. Na estrada já teve vezes, e não só uma vez, algumas vezes, de eu fazer 17 quilômetros por litro na média. Mas o normal, porque quando eu viajo eu costumo pegar muita serra, muita subida de serra. Então o normal que eu faço são 15 quilômetros por litro. Normal. Em viagem. 15 quilômetros, olha o meu padrão. Algumas poucas vezes, ficou abaixo de 15. Inclusive eu cheguei ontem de viagem, com média de 15 quilômetros. E é isso, cara. Eu acho perfeito isso. Muito bom. Ainda mais o preço da gasolina. Até que agora, nesse período, está mais barato, né? Está em época de campanha, etc. E sempre dá aquela maquiada nos preços para dar uma diminuída. E show de bola, né? A gente aproveita isso, óbvio. Que aí eu estou aqui agora, fazendo esse vídeo para vocês. Mas, ainda assim, o combustível desse vídeo é sempre o seu like. Se não tiver like, o YouTube nem mostra. Então, clique e compartilha. Dá o like aí, que a gente vai conversando mais. Estamos aqui na José Bastos. E, para quem não sabe, a partir do momento que eu tenho aí, ó. Além da frente, tem um viaduto. Acho que já dá para ver ali na frente, né? Ó, tem os carros subindo aqui e aí tem o comprimento dele ali. Então, eu vou passar por baixo. Quando você passa por baixo do viaduto, muda de nome. Não é mais José Bastos. Vira Avenida Carapinima. Bom, e aí eu já estou chegando, então, no Benfica. Passei por debaixo do viaduto. A partir de agora, Avenida Carapinima. E aqui já é bairro Benfica. O shopping Benfica, inclusive, está logo ali à frente. A minha direita. Não, desculpa, a minha esquerda. Nossa, você viu aí? Os carros quase batem aí, mano. O cara entrou duas vezes aqui com o colorinho dele, tipo. O que é isso, meu irmão? Ali na frente ali tem o shopping Benfica, ó. Já dá para ver já ali naquele prédio, né? Atrás do prédio. Ah, Jorge, você está na faixa do ônibus. Não, aqui é liberado, tá? Apesar de não ter tirado essa placa ali. Como eles fizeram a ciclofaixa aqui muito larga, tomou duas vagas de carro. Uma faixa do lado de cá e uma faixa do lado de lá. E aí, aqui ficou só duas faixas. Em tese, seria uma para ônibus e uma para carro. O que é impossível. Então, eles não mutam aqui nesse trecho. Eu ando sempre por aqui há mais de dois anos. Bem mais de dois anos. Quando começaram as obras. A obra pública, né? Sempre demora. E nunca fui mutado aqui por conta de trafegar na faixa de ônibus. E todo mundo vem, ó. Tá vendo? Tem o carro aí na minha frente, tem vários atrás. A fila dupla normal aqui para veículo. Pelo menos nesse primeiro trecho aqui. Então, se você andar por aqui, não precisa ficar preso na fila. Numa única fila, não. Você pode andar tranquilo aqui nas duas filas. Que não vai ser mutado. Pelo menos até agora, né? Até hoje. Até a data deste vídeo. Dizia eu o quê? Benfica, né? Aqui nós estamos com Benfica. Do meu lado esquerdo é o Shopping Benfica. Ali, ó. Tá vendo? O Shopping Benfica. Aqui, do outro lado, na rua paralela. Lá do outro lado. Não nesse muro velho feio. Lá do outro lado. É a Avenida da Universidade. E aqui eu estou indo em direção ao centro. Ao centro de Fortaleza. Aqui a gente atravessa aqui a 13 de Maio. Porque vai no sentido 3 de Maio aqui. E aí é aqui que vira aqui a direita. Eu vou seguir porque a minha virada vai ser lá na frente. Estou aqui do lado do Shopping Benfica. É bairro, né? Eu estou saindo do bairro mais periférico. Não é uma periferia totalmente, mas é um bairro periférico. E estou indo para os bairros mais nobres da cidade. Banal de Ota. E óbvio que esse vídeo eu vou parar ele logo ali. Quando virar a esquina, aí continua no próximo vídeo, tá? Então fica atento aí. Mas aguenta aí que ainda tem mais um pouquinho. Vamos chegar até ali. Para você ver como é que está aqui a avenida. E esta aqui é a Avenida Carapinima. Carapinima. É isso aí. De onde que você está vendo o vídeo? Se está em algum lugar aqui no Ceará. Se está no Brasil. Se está fora do Brasil. Se é daqui e está morando fora. Como é que é? Lembrando que eu estou indo lá na Aldeota. No Shopping Aldeota. Estou indo para o Shopping Aldeota. Na cidade buracada. Buraco. Recado o carro. Situação do caminhão aí no meio da rua. O louco. O cara não está nem aí. Quer acompanhar o rolê todo? Então não perde. No próximo vídeo a gente continua. Um abraço, galera. Ó, fica atento. Se o vídeo já estiver publicado. Já é só dar sequência. Se não, se você já viu ele agora no lançamento. Espero que mais a pouco. Vem vídeo aí para continuar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.